Esse vídeo é uma mistura de óculos coloridos, aparelhos de som, morcegos e uma velhinha atravessando a rua. As pessoas que são apaixonadas por música, por áudio de alta qualidade, ou até os profissionais da área, eles conseguem notar mais diferenças na clareza das gravações musicais do que qualquer um de nós, ou qualquer um que seja menos interessado ou ouvinte comum por aí, né? Essas pessoas, elas investem tempo, elas investem dinheiro, elas investem equipamento como amplificadores e até sistema de alto-falante que reproduzem o som da forma mais fiel possível ao original. Mas mesmo assim, até os sistemas que são mais avançados, eles não são perfeitos. Durante o processo de gravação e de reprodução, pode até aparecer algumas imperfeições e as empresas de eletrônicos, elas vão ter que fazer melhorias e mesmo que hoje a gente esteja evoluindo no mercado de inteligência artificial, nem elas conseguiram ser perfeitas. Mas talvez chegue o dia em que a tecnologia de áudio seja tão avançada que até os entusiastas só precisam lidar com as limitações do próprio ouvido humano e não mais daqueles sistemas todos tecnológicos. Nessa época, quando chegar, deve estar até próximo de chegar, né? Os filósofos vão começar a ter o que dizer sobre os aparelhos de som. Então, o que o ouvido acrescenta ou tira de uma gravação cristalina não é uma questão de qualidade, mas sim de características. O modo como a gente ouve os sons é determinado pela estrutura específica dos nossos ouvidos. Por exemplo, um animal como um morcego pode ouvir as coisas completamente diferentes da gente, já que o sistema auditivo deles funciona em frequências diferentes das nossas. Ou seja, diferentes estruturas de canais auditivos afetam a maneira como nós percebemos ou como as criaturas, os animais, os seres, eles percebem os sons. Assim também como os tipos diferentes de câmeras produzem fotografias diferentes. Assim como os tipos de estabilizadores de áudio, captadores de áudio ou microfones também captam um som diferente. Quando a gente descreve uma melodia que a gente ouve, a gente está descrevendo não só o som em si, mas também algo sobre como o nosso ouvido humano funciona. A gente não pode mudar isso. Nós não temos nenhuma maneira de ouvir além da nossa própria capacidade, aquela capacidade que é dada aos nossos ouvidos. E isso também se aplica a todos os outros nossos sentidos, né? E a nossa maneira de entender o mundo também está ligada a essas habilidades sensoriais que a gente usa para a compreensão do mundo. Quando a gente experimenta um sabor, ouve um som, quando a gente toca alguma coisa, não é uma coisa sempre passiva. A gente está fazendo alguma coisa ativamente. O negócio é que o nosso cérebro está tão acostumado a organizar e processar o mundo que a gente nem percebe que está fazendo isso. Essa foi a ideia principal do filósofo alemão Immanuel Kant. Achou que não ia chegar no tema, né? Pois é. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. E antes de eu me aprofundar nele, eu quero que você use os seus sentidos para ajudar esse canal a crescer, se inscrevendo aqui embaixo e também curtindo esse vídeo, caso você não tenha feito isso ainda. Além disso, dá uma olhadinha aqui no nosso botão Seja Membro. Considere apoiar esse canal mais de perto para também ter as recompensas que a gente oferece nas faixas de preço que estão aqui nesse botãozinho que você vai apertar e conhecer. Além disso, aquele velho convite de comentar, compartilhar esse vídeo e conferir todos os links que estão aqui embaixo na descrição. Bom, antes da gente seguir então com o Kant, quero que vocês voltem um pouquinho atrás para entender o que estava acontecendo ali com o pensamento na modernidade. Vamos falar aqui dos empiristas. Primeiramente do John Locke. Você lembra dele? Eu já falei dele aqui no canal nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui, tá? Ele é um filósofo inglês do século XVII e dizia que a nossa mente, ela nasce como uma espécie de tabula rasa, onde a gente vai deixando as marcas à medida que a gente vai aprendendo e vai ficando mais velho. E isso levou ao pensamento cético de outro filósofo, que eu também já falei aqui, que é o Hume, que dizia que o nosso conhecimento de nascença é básico e autorreferencial. E o conhecimento de verdade só pode vir pela experiência, pela observação. Mas a busca pelo conhecimento na modernidade, que fosse substancial, que a gente poderia ter só com um pensamento puro, não tinha acabado, né? Kant foi o primeiro filósofo a suspeitar que pode existir algum conhecimento de nascença, que a filosofia de Hume e também de Locke acabou deixando escapar. Ou seja, o Kant estava desconfiado que a gente não era tão tabula rasa assim, que a gente não nascia tão limpinho assim, devia acontecer alguma coisa ou devia ter alguma coisa antes da nossa mente. Agora, então, apresentada a questão, o período em que isso aconteceu, vamos falar um pouquinho mais de Kant, tá? Kant é esse filósofo que nasce ali na Prússia Oriental em 1724. O pai dele era sapateiro, né, de origem escocesa, e a mãe dele era uma alemã, assim, bastante inteligente, né? Apesar dessa mãe dele não ter tido uma educação formal. A família dele seguia uma fé bastante religiosa chamada de Pietismo Luterano, que pregava uma vida simples e a observância da lei moral em tudo que eles faziam na vida deles, então eles eram bem religiosos. Em 1740, Kant foi estudar teologia e, aos 20 anos, ele começou a escrever o primeiro livro, sobre física. Depois de seis anos, ele não conseguiu um emprego acadêmico, né, e teve que trabalhar como tutor para algumas famílias ricas ali da cidade dele. Esse período durou 15 anos, mas ele não foi infeliz, porque ele teve a chance de conhecer pessoas importantes e até de fazer algumas viagens, pelo menos para os padrões dele ali, né? Já que a viagem mais longa que ele fez durou... durou não. Foi de 95 quilômetros e esse foi o lugar mais distante que ele saiu da cidade natal dele. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Bom, foi por meio das suas leituras extensas, e não tanto dessas viagens, né, já que ele não saiu tanto, é que a mente de Kant foi se expandindo durante esses anos. Mesmo tendo uma aparência mais fraca, ele sendo mais frágil, baixinho, dizem que ele tinha mais ou menos 1,50m, tá? Ele chamava atenção por causa que ele falava bem em algumas palestras. Ele era um orador nato, envolvente, e até enriquecia as suas apresentações com algumas historinhas engraçadas, umas referências literárias. Ele falava sobre qualquer assunto, desde física até formações geográficas, fogos de artifício. Depois disso, ele foi convidado para ser professor de poesia na Universidade de Berlim, mas ele acabou recusando o cargo porque ele não queria perder a vida dele bem tranquilinha na cidade natal dele, né, e indo para outra cidade maior. Mesmo com visitas frequentes de jovens filósofos, autoridades governamentais que vinham a Königsberg, né, essa cidadezinha pequena dele, Kant conseguia até manter uma rotina bastante tranquila, uma diária de caminhadas saudáveis, de leitura, até de oração. Inclusive, rodava ali uma piadinha, né, de que Kant era tão pontual, tão pontual, que as pessoas podiam ajustar o relógio delas quando vinha Kant nas ruas, ou seja, ele passava sempre no mesmo horário. Inclusive, essa rua que ele mais gostava de percorrer, né, na caminhada diária, chamou-se, ou foi chamada de o caminho do filósofo. Mas nem Kant é perfeito, nem Kant é tão assíduo assim. Teve uma vez que ele não saiu de casa para caminhar naquele horário, e todo mundo ficou alvoroçado na cidade, né, mas aí depois ele explicou que ele estava tão absorvido na leitura do livro Emílio, de Rousseau, que ele precisou ficar em casa para terminar. Bom, em 1755, Kant voltou para a universidade para acabar os estudos. No ano seguinte, então, ele começou a lecionar filosofia lá, e muito motivado pela leitura da filosofia de Hilme, então agora vocês entenderam o porquê, né, que segundo Kant tirou ele desse sono dogmático, foi então que Kant começou a fazer a sua própria filosofia. Em 1781, então, ele apresentou ao mundo essa ideia chamada de crítica transcendental. Como muitos filósofos, Kant também teve alguns problemas por causa das crenças religiosas dele, né. Depois de publicar um livro chamado A Religião nos Limites da Pura Razão, de 1793, que onde ele questionava a doutrina cristã tradicional, o rei Frederico Guilherme II deu uma ordem para que Kant parasse de escrever e parasse de ensinar sobre assuntos religiosos. Kant, né, muito obediente, seguiu a ordem à risca, até, pelo menos, a morte do rei. Mas, nessa época, ele já estava idoso, doente, e logo se aposentou para revisar as obras e deixá-las bem certinhas do jeito que ele queria, né. E aí ele morre em 1804. Inclusive, no seu túmulo está ali cravada a frase mais famosa dele, que é Ah, claro, tem um vídeo aqui no canal que eu explico essa frase e ele está aqui nos cards. Bom, como eu falei, aquele período do século XVIII tinha, então, duas abordagens, tá? A que eu expliquei aqui melhorzinho, que é a empirista, de Hume, né, e de Locke, e a outra, que estava aqui implícita na minha fala, mas que agora eu vou dizer melhor, que é a do racionalismo de Descartes. Os racionalistas, eles acreditavam que a razão poderia entender o mundo sem nenhum tipo de ajuda de sentidos. Isso se opunha aos empiristas que falavam, não, o conhecimento tem que se basear nos sentidos, na experiência. As duas perspectivas tinham as suas fraquezas, né, para o Kant. Porque, enquanto eles estavam focados ou no objeto ou na mente, o que o Kant estava dizendo é que o conhecimento ou a conexão entre mente e objeto é que fazia importância, é que era importante, era esse o foco, né? Os esforços, então, ali de Kant, eles provocaram uma verdadeira revolução na filosofia, o que a gente chama de revolução copernicana da filosofia. Bom, para o Kant, a metafísica, né, ali, tradicional dos racionalistas, essa tentativa de entender e filosofar o mundo através da natureza da realidade, tinha seguido um caminho muito vulnerável, porque qualquer ataque de um Hume da vida, ela ia ceder, né? Como a gente já falou aqui, Hume acabou afirmando que o conhecimento do mundo sensível só pode ser alcançado por meio dos sentidos. Mas, desde os tempos antigos ali de Platão, alguns filósofos sugeriam que o pensamento poderia sim aprender aspectos da realidade que os sentidos não seriam capazes de alcançar, como, por exemplo, almas, a natureza de Deus, o universo como um todo, né, que a gente acaba chamando de mundo. Bom, apesar disso, né, dando razão para os dois lados, Kant não gostava muito dessa coisa de pensamento místico, tá? que alcançava as coisas, né, de uma maneira mística e que acabou trazendo de volta a metafísica. Então, o que ele fala? Ele fala assim, é claro que a gente percebe as coisas pelos sentidos, mas a gente erra se acha que os nossos olhos e os nossos ouvidos, aquilo que eles captam é a pura verdade. Tudo que a gente percebe e, consequentemente, entende passa por uma espécie de filtro dos nossos sentidos antes de chegar em nós. Essa filtragem, né, dos sentidos, ela dá às nossas experiências características que não estão nos objetos, né, que a gente está percebendo. Ou seja, não está nos objetos e sim em nós as características que damos às coisas que conhecemos. Quando a gente percebe um objeto, ele ocupa um certo espaço e um certo tempo em nós. Mas é através das nossas experiências que a gente realmente aprende sobre espaço e sobre tempo. Porque a gente nunca percebe os objetos fora desses parâmetros. Tenta aí, agora é a sua vez, tá? Tenta você pensar numa coisa fora do tempo e do espaço. Quer ver? Conseguiu? Acho que não, né? Porque tudo que a gente pensa tem que estar num tempo e no espaço. Ah, Bruno, mas eu consegui pensar aqui num lugar vazio com um objeto no meio. Beleza, esse lugar vazio é um lugar, é um espaço, né? E ele está posto no tempo. Melhor seria se você pensasse, por exemplo, num evento. Quando aconteceu esse evento, ele está posto também no tempo. Quer ver pra ficar mais fácil? Com objetos mais comuns, assim, tipo maçã. Pensando numa maçã. A gente pode chegar ao conceito geral de maçã depois de ver várias maçãs diferentes. Já o conceito de espaço, a gente não pode tirar esse conceito de nada no mundo. Porque tudo que poderia ser usado pra abstrair espaço já pressupõe o espaço. A menos que a gente já tenha entendido o espaço e pense nele, a gente não consegue falar de algo como estando não em algum lugar. Ou embaixo de outra coisa. Mesmo que a gente consiga imaginar um espaço vazio, como eu falei, a gente não consegue imaginar alguma coisa sem também imaginar o espaço que essa coisa está inserido, né? Essas formas da nossa experiência, elas precisam estar embutidas na nossa intuição. e elas também são conhecidas por nós antes de abrirmos os olhos pela primeira vez. É como se a gente usasse, então, óculos coloridos de tempo e espaço que a gente nunca pode tirar. Kant falou que existem várias formas embutidas em nós de a mente organizar essas experiências. Não só espaço e tempo, né? Tem 12. Não vou falar de todas, tá? Mas a mais importante é a ideia de causa e efeito, que diz que tudo o que acontece é resultado de um evento anterior que influencia como será o próximo evento. Na visão de Kant, quando a gente tenta aplicar essas ideias gerais a objetos, além das nossas experiências, a gente acaba caindo na besteira da metafísica tradicional. Quer ver um exemplo disso? É aquela tal prova, né? Enganosa da existência de Deus que define como o primeiro motor imóvel, né? A causa que não tem uma causa própria, mas a que todos os outros eventos podem ser atribuídos. A existência desse primeiro motor nunca pode ser provada, mas também é inútil a gente querer refutar esse argumento ali de Aristóteles, porque a gente também não vai conseguir provar o oposto. Então, o que a gente faz com isso? A gente não faz nada, porque tudo isso é pensamento e não conhecimento. Então, é melhor deixar de lado especulações e desistir da esperança desses filósofos metafísicos, né? De conhecer verdades que estão além do nosso alcance. Bom, mais uma coisa que vem ali da visão de Kant é a ideia de que a verdadeira natureza dos objetos, então, continua nesse campo do pensamento, porque é um mistério. A gente até pode falar sobre as coisas em si, o que ele acaba chamando de Númenu, né? Mas a gente nunca vai conseguir captar a essência real de nada por meio do conhecimento. Por exemplo, quando a gente olha para um jardim, a gente não vê esse jardim como ele realmente é. A gente recebe uma impressão que os nossos olhos filtraram e deixaram mais agradável para a gente. Uma abelha, por exemplo, ia ver o jardim de um jeito bem diferente, já que os olhos delas conseguem enxergar aquela luz ultravioleta. Mas, mesmo assim, gente, a abelha não ia conhecer o jardim em si. A nossa capacidade de processar informações é que torna o conhecimento possível. Mas, todas as nossas faculdades têm limites. O conhecimento humano não tem um lugar perfeito onde a gente pode saber verdades puras. Ele não é todo poderoso. Mas isso também não quer dizer que a gente não consegue entender o mundo, né? Só quer dizer que todo o conhecimento é influenciado pela nossa maneira de perceber a realidade. Se a gente tivesse um sistema de percepção diferente, a gente também teria uma limitação diferente. Então, escutar um som, né? Como eu falei ali no começo do vídeo, só vamos poder escutar por mais perfeito que seja esse som a partir dos nossos aparatos de escuta. Bom, você até poderia dizer, gente, então eu não vou desistir, né? Já que não tem como conhecer nada, então eu vou desistir de tentar entender o mundo como realmente o mundo é. Vou deixar isso pra lá. Sem preconceito, sem conhecimento, sem pensamento, sem nada, né? Já que conhecer é impossível, calma, né? Kant não foi tão radical assim, não. Ele até falou que existem diferentes graus de pureza em nosso entendimento do mundo. Quer dizer, tem também como conhecer melhor e pior. Ele falou, por exemplo, que a apreensão apropriada da beleza estética é a que foca exclusivamente na apreciação da pura forma de um objeto. Ou seja, aquela que não é maculada por nenhum interesse que não o puramente estético. Isso quer dizer que, por mais que a gente conheça as coisas e tenha por nós mesmos conceitos de beleza e de feidade, né? De feiura. Feidade, não. De feiura. A gente não determina o que a beleza é. Mas a gente pode alcançar um grau maior de beleza de acordo com a nossa capacidade de conhecer as coisas. Usando mais a nossa capacidade racional assim na sua máxima potência. Ou seja, apreciar alguma coisa por essa coisa ser bela é alguma forma também de apreciar essa tal beleza que é independente do objeto. Isso parece meio estranho, né? Porque, sei lá, quando uma pessoa acha outra pessoa bonita você vai dizer pra mim assim Ah, Bruno, ali ela não tá se conectando à ideia de beleza, né? Ela tá conectando a outras coisas, né? A atração, ela pode mudar de pessoa pra pessoa. Não há uma universalidade, né? Mas, segundo Kant, se você perguntar pra essa pessoa por mais que ela tenha desejos outros o que é a beleza e ela responder de forma racional ela vai chegar muito próximo do que outras pessoas com a mesma capacidade racional responderia. A mesma coisa acontece com o ato moral, né? Tem que ser quanto mais racional mais moral, quer dizer, existe também um ato mais perfeito do que outros, né? Bom, pra juntar essas duas ideias aqui você pode estar atravessando uma rua e aí vê que passa um carro rápido e também aí tem uma senhora idosa atravessando a rua. você pode não achar essa senhora idosa bonita você pode não gostar dessa senhora idosa pode ser que ela seja uma vizinha chata fofoqueira sua mas se você ver que ela vai ser atropelada você vai salvá-la ou você vai tentar desviá-la ou tentar ajudá-la a atravessar a rua, né? Nesse caso o ato da sua vontade é independente do ato moral nesse caso o seu senso estético, né? de achar que aquela pessoa não é bonita né? se fosse uma pessoa mais bela você ajudaria também não influencia isso significa que existe uma noção de beleza nos atos assim também como existe uma noção de beleza nas coisas que independe da nossa opinião ou da nossa vontade e que está mais ligada à nossa racionalidade como funciona a nossa racionalidade bem e mesmo que nós tenhamos óculos com armações diferentes, né? os vidros coloridos que estão nesses óculos para o Kant são também os mesmos é só a gente saber usar bem esse óculos então agradeço a você que chegou aqui no final desse grande vídeo né? mas eu sei que tem muito conteúdo aqui vamos continuar a pensar mais sobre Kant eu te convido você a visitar o nosso site filosofares.com.br lá tem mais material mais coisa também dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que está aparecendo sobre o pensamento de Kant e nesse vídeo aqui que está aparecendo também sobre o pensamento de Descartes que eu até falei pouco nesse vídeo por hoje é só muito obrigado por me acompanhar até aqui e tchau